RONDO CAP 59, 59, sai Ganhou! Primeiro prêmio nessa eleição 400 do RONDO CAP Vamos ver quem é, vamos ver pra onde foi Atenção, tá aí o canhotinho Devidamente escaneado pertence a Thalita Pereira Gomes Ela é de Itapuã do Oeste Um abraço pra Itapuã Lá no centro da cidade, selou Tá ok, tudo certinho 6 pessoas vão dividir a moto Cada uma vai ficar com a moto num dia da semana pra resolver o problema Pode ser assim? Brincadeira Olha só, Márcia Cristina de Rolim de Moura Hilda de Souza Rosa de Colorado do Oeste, lá no Cone Sul do Estado Aline Vitória Fraga de Giparaná no Coração do Estado Arminda Acosta Rosivaldo Luiz Santos de Candeia dos Amarim, Candeia de novo Candeia está pé quente aqui no programa hoje Bola 5, 2 e 1 Sozinho Sozinho O primeiro automóvel de hoje aqui no Rondon Cap Parabéns Ganhou O que ajudou Antônio Luiz Antônio Luiz de Giparaná Foi lá pra Giparaná Bolinha número 22 Bolinha número 22 3 ganhadores ganhou 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 Parabéns Vamos ver quanto ganhou cada um 11.666 reais e 66 centavos Um ótimo prêmio Vem em ótima hora e maravilhosa hora Evelyn Karen Karen de Oliveira Opa De Vilhena Jackson Nando Castro Ele é de Giparaná E pra fechar quem leva também a sua parte O valor de 11.600 mil quebrados É o Mike Opa Hayat som